O que é a maquiagem? O que é a maquiagem? O que é a maquiagem? Foi, já apliquei ali. Agora, eu vou usar essa base, é um primer da NYX, tá? É um primer perolado, branquinho perolado da NYX. Eu vou usar com o dedo, vou aplicar na pálpebra móvel, dando batidinha, bate e arrasta, tá? Agora, eu vou usar a cor YDK na minha pálpebra móvel, é essa corzinha aqui, tá? Ela é uma cor assim, um tom de champanhe, meio rosado, tá? Então, eu vou aplicar com a esponjinha aqui na pálpebra móvel, também naquele esquema. Dá uma batidinha e arrasta, que é pra ela grudar bem no primer. Agora, eu vou usar a sombra Busted, é essa aqui, tá? Que é uma escurinha. Vou usar ela pra dar uma marcadinha de leve no côncavo, só pra gente não ficar com o pretão, assim, direto. Então, ela já é bem escura, mas ela não é preta. Então, assim, eu vou dar só uma marcadinha bem de leve aqui no cantinho. Tá, gente? Lembrando que, assim, ó, maquiagem de carnaval não é aquela coisa, assim, de tu ter, assim, ó, no detalhe mínimo. Ela pode ser uma maquiagem meio tosquinha, entendeu? Tipo, tu vai estar no carnaval, aquela coisa, pulando, né, né, né? Não te estressa tanto, o negócio é curtir mais do que se estressar com essa coisa da maquiagem, tá? Faz uma coisa legal que dê um efeito. Ah, tô usando preto. Esse aqui é o Blackout, essa cor aqui, tá? A última da paleta. Então, não estressa muito, tá? Ó, batidinha. Se não ficar, bata, isso não conseguir fazer igual a tua. Tchê, não estressa, vai. E era isso, o negócio é assim, ó, folhão, entendeu? Tá, ó, pretinho aqui no canto, dá uma chegadinha pro lado, ali, ó. Tá? Agora eu vou pegar um outro pincelzinho, esse assim mais chatinho, tá? E vou aplicar o preto bem aqui embaixo. Assim, ó, generosamente, tá? Não é só um tracinho fininho, ele é um traço que vem assim, ó, até aqui embaixo. Bem marcadão no preto. Agora eu vou usar lápis super preto da Contém 1 grama, tá? Vou dar uma apontadinha nele, porque a gente precisa de uma ponta bem legal, bem fininha, tá? Vou usar lápis super preto. Vou fazer um delineador aqui. Que também não precisa ser muito... Não precisa ser tão, ai, sabe, preciso. Vem com o lapisinho aqui, ó. E pronto. Aqui no canto, dá uma engrossada e puxa a ponta lá. Ó, vem meio que largando, tirando um pouco da pele o lápis pra ele fazer esse puxado, tá? Agora, dentro do olho. Tá? E eu gosto de passar lá em cima também. Quem consegue, vai firme. Ali. Um olho bem... Bem preto, tá bom? Agora vamos usar primer Mary Kay. Esse. Primerzinho de sombras da Mary Kay. Vou usar ele com o dedinho. Aqui. Bem pouquinho, tá? Não precisa muita coisa. Em cima, mais aonde tem a cor, tá? Onde tá a sombra mais colorida. No preto, a gente vem só com o dedinho sujo, assim. Porque eu quero que ele fique assim... Trarã, entendeu? Tá? Então, aplicou o primer. Aí agora a gente vem... Dá uma lambuzadinha com o dedo sujo, assim, a do primer na ponta do pincel pra ele segurar. E vem e encosta no glitter, tá? Eu vou usar um glitter cor-de-rosa, assim, ó. É um glitterzinho cor-de-rosa, bem... Bem básico. Essas lojas de cosméticos, aí tudo deve ter. Tá? E vem aplicando. Não enche o pincel de glitter, tá? Dá sempre uma batidinha pra tirar o excesso, que daí não caia aquele mundaréu de glitter na tua bochecha. Tá, e se cair também é uma grande coisa, né? É carnaval. Tá? Ó. Aperta, sabe? Aperta ele ali pra ele... Grudar no primer. Ó. Bate... E vem grudando. Tá? Um pouquinho vai voar, não tem problema, né? Porque, enfim... Mas o importante é não exagerar na quantidade, pra ele não ficar aquela plasta ali e depois ir caindo glitter por tudo durante a festa. Tá, ó. Então, um pouquinho aqui no cantinho só pra fazer um... Um truque. Tá? Então, larguei aqui ele. Agora a gente vai pegar o lápis preto de novo e vai só dar um retoquezinho aqui, ó. Aonde pode ter pego algum glitter pra tapar. Tá? Olha aí, ó. Ok? Tá pronto ali. Agora, a gente vai usar máscara de cílios. Vou usar Lancome. Hypnose Star. Aí, agora, enquanto seca o rímel, eu vou fazer a sobrancelha com o Duo Perfect para as sobrancelhas, tá? Dá como tem um grama. E eu vou deixar a sobrancelha bem marcada, tá? Bem definida. Passar bem com vontade, assim. Porque a sobrancelha não pode ficar apagadinha nesse... Nessa máscara, né? Vamos combinar. Agora eu vou dar só uma escovadinha nela. Deu. Tá? E... Já deve estar com meio que seco já o rímel. A gente vai pro cílio postiço. Tá? Vou aplicar primeiro o cílio postiço em cima. Esses cílios... Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Deixa eu até colocar ele no lugarzinho do olho de novo. Tá? Esse cílio, ele é esse aqui, ó. Quer ver? Esse cílio aqui, ó. Tá? Cleópatra. Tá? É... Esse cílio, ele veio nessa cartelinha aqui. Tá? É... Eu comprei ele nos Estados Unidos, mas enfim. Isso aqui era de maquiagem de Halloween. Tá? Então a gente usa agora. Tum, ó. Né? E... Mas assim... Cata qualquer cílio e não precisa ser assim, ó. Vim especificamente com o de cima e o de baixo junto. O mesmo que tu comprar de cima, tu compra pra usar embaixo. E, ó. Beijo e foi. Ó. Bota a colinha de cílios aqui. Tá? Ó. Boto na mão. E aí depois eu vou colocar o cílio. E eu já volto. Pronto. Já coloquei, né? Os meus cíliões. Ó. Em cima e embaixo. Tá? Usei a cola da Ardell. Colinha preta da Ardell. Tá? Agora eu vou usar a Busted, que é a mesma sombra que eu marquei o côncavo aqui. Eu vou usar ela pra fazer um início de contorno dessa máscara, tá? Eu vou usar um pincel assim, ó. Esse chanfradinho bem fininho. Tá? Vou botar um pouquinho da sombra aqui. E vou meio que traçar já o negócio. Bem... Bem de leve. Ó. Isso aqui só pra ter um guia, tá? Uma coisa assim pra depois poder preencher direitinho. O bom de fazer com a sombrinha assim antes é que aí a gente não se perde na jogada, né? De tipo, fazer um traço torto e ficar toda... Agora aqui. Essa parte aqui, ó. Vem bem rente a sobrancelha. Bem rentezinho e depois faz um espaço maior lá, ó, pra dar aquela puxada no olho, tá? Só que aqui, ó, eu já vi que eu preciso de mais espaço lá no canto, ó. Então, eu vou tirar aqui um pouquinho com um lencinho umedecido. Vou pegar mais sombra. E vou fazê-la mais alta aqui, ó. Assim. E agora a gente vem aqui. E vai olhando bem a simetria, tá? De um olho e outro. Esse cílio aqui dá uma atrapalhada, tá? O melhor até é que eu acho que é colocar ele no fim, tá? Acho que é até melhor. Eu já me enlouqueci, já quis botar antes. Mas eu acho que é até melhor botar pro fim. Ó, agora aqui. Vem e faz assim, ó. Para com o pincel e vira o rosto, ó. E dá uma olhada. Vamos descer um pouquinho mais. Tá? Então, tá pronta essa parte. Agora nós vamos pegar um pincel de esponjinha, de novo, tá? E eu vou usar a cor Verve. Verve é essa aqui, ó. Essa aqui. Tá? É uma cor meio prata. É um prata... Mas ele é um prata meio sujinho, assim. Ele não é um prata prata puro. Então, eu acho ele bem... Ele é bem legal. Tá, ó. E agora a gente vai... Só fazer o trabalho de preencher tudo isso. Detalhe... Seguinte... Eu não passei... Eu não passei pó nessa região, tá? Tá direto na base. O que eu acho bem melhor... Tá? Porque parece que o pigmento, ele gruda mais power, assim, né? Direto na base. Pronto. Tá pintado, tá? Tudo preenchido já com a sombra, essa, a Verve. Agora eu vou esfumar o pretinho, né? A cor mais escura aqui em volta dela e dentro do olho. Eu vou usar a Busted, que é a mesma sombra que eu usei pra marcar meu côncavo antes. E é a mesma sombra que eu fiz esse contorninho, tá? Então, a gente só vai vir com ela aqui, ó. Daquele mesmo jeitinho quando a gente esfuma o olho, tá? Vem aqui, ó. Vai ficar um traço meio tosquinho. E aí, depois, a gente vem com o pincel menos carregado e dá aquela esfumadinha, ó. Tá? Então, eu vou esfumando aqui e depois eu vou esfumar a parte interna do olho. Bom, já fiz todo o contorno esfumado escurinho, né? Agora eu vou usar um... É uma mica, assim, uma mica. É um tipo mica, né? Uma coisa mais, assim, brilhosa. Um pozinho muito fininho, que é da marca Stein. Essa aqui, ó. Eu não vou botar o produto aqui na frente, porque senão eu vou fazer uma cacaca. Ó, mas ele é esse tipo, isso aqui. Tá? E aí, eu vou com o dedo mesmo, eu vou colocando, assim, ó. Ele em cima da sombra. Tá? Vamos concentrar bem nesse ponto aqui da frente, aqui no canto, tá? É onde fica mais bonito, assim, ó. Aqui tem que concentrar mais produto. Vai ficar bem brilhoso. Bem brilhoso. Vai aplicando e tá. Era isso. Não precisa também fazer uma coisa, tipo, mega, super lotada de produto, porque não adianta que vai voar tudo se tu botar em excesso. Tá, meu amor? Então, assim, isso aqui já tá pronto, agora a gente vai para o lápis preto, que é a parte mais delicada do negócio. Então, assim, ó. Bem apontadinho, tá? O super preto da Contem. Nós vamos primeiro fazer o contorno e depois nós vamos preencher por dentro, tá? Então, aqui, ó. Vem aqui. O super preto, ele é um lápis bem molinho. Então, tu tem que fazer assim, ó. Mal encosta na pele. Tá? Pra ele não ficar muito grosso. Então, aqui. Aqui. Ó, aqui a gente pode fazer aquele esqueminha de antes, ó. Para aqui. E mexe o rosto. Tá? Ó. Chega num ponto que precisa dar mais uma pontada nele, tá? Dá mais uma pontadinha. Pra ele não ficar tudo borrado lá. E deu. Se borrar, dá uma apagadinha com cotonete. E aí, bota a sombra por cima de novo. Ó. Essa parte do olho aqui, como a pele é muito fininha, pode ser que tu precise fazer assim, ó. Encosta o dedo aqui, ó. E dá só a puxadinha. Pra pele ficar um pouquinho mais esticada. Tá? Então, ó. Vamos começar aqui. Fazendo as voltinhas. Como pega muita sombra na ponta do pincel, a gente vai ter que limpar ele algumas vezes. Ó. Ele já tá cheio de sombra na ponta. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar o lenço umedecido e vou passar ele no meio do lenço umedecido assim, ó. Pra tirar esse... Esse excesso da sombra, tá? E aí ele vai ficar pretinho de novo. Porque senão fica uns traços meio sujos. Não vai ficar bonito. E aí ele vai ficar com o lenço umedecido assim, ó. E aí ele vai ficar com o lenço umedecido assim. Ó. Tá? Aí dá um retoquezinho aqui, outro ali, darará. E aqui, ó, o que conta é o efeito. Certo? Certo, ó. Então, agora... Eu acho que já tá tudo meio pronto. Se quiser colocar cola... Ahn... Sei lá. Aquelas pérolasinhas assim, que são... Atoradas ao meio. Bota umas pérolasinhas em volta e tal. Acho que vai ficar chique. Sabe? Brilho. Também pode ser. Daqui a pouco até umas coisinhas essas de colocar, de fazer decoração de unha, dá pra botar em volta. Sei lá. Dá pra dar uma... Mais uma... Mas eu acho que assim, ela tá bem legal. Tá bem chique. Tá? Então agora, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar um pó e vou aplicar esse pó aqui, pra Prime da MAC. Tá? Vou passar ele só aqui embaixo. Agora, nós vamos fazer um contorno no rosto e eu vou fazer com o Duo Blush da Contém 1 Grama, que é a cor Sun Kiss Opaco e Light Shine Acetinado. Tá? Vou usar essa parte mais escurinha. E eu vou marcar aqui. Nada muito dramático, mas, né? A gente precisa, né, amiga? Pra emagrecer. Agora, a gente vai só pro batom. E aí, o que que nós vamos botar nesse batom, nesse esbeço? Vamos botar uma coisa bem rosa, pink? Eu vou usar o Impassion da MAC, tá? Que é um rosa, assim, ó. Uh! Acho que fica bonito, né? Então, ó. Que tal? Agora, nós vamos botar uma coisa na cabeça. Que é pra ficar bem carnaval, né? Vamos lá. Então. Que tal? Gostaram? Gostaram dessa maquiagem? É uma coisa assim, ó. Eu vejo os meus brilhos do olho aqui, ó. Mas é carnaval, né? Vamos aguentar, porque tudo é alegria, tudo é folia, lalaô. Então, é o seguinte. Beijo pra todo mundo. Espero que vocês tenham gostado do tutorial. E sacode o esqueleto nesse carnaval. Aproveita muito, muito juiz nessa cabeça, tá? Não bebe e nem dirige. Quer dizer, não bebe e não dirige, não. Bebe e não dirige. Ou dirige e não bebe. Tá bom? Então, assim, ó. Te liga, usa a camisinha. E aproveita teu carnaval com tudo que tu tem direito. Tá bom? Sacode. Tcharanã. Beijo! Tchau, tchau!